Produzo eventos há 20 anos, e com um intervalo de mais ou menos uns seis anos, entre 2008 a 2015, a 2014, mais ou menos, onde eu tinha formado em publicidade, marketing, e resolvi trabalhar com política. E, em 2015, depois de ter várias desilusões amorosas com a política, resolvi... Acabei voltando para os eventos meio que por acaso, mas fiquei ali no ano de 2015 meio que procurando o que fazer. E acabei na Fundação Brasileira de Teatro. Minha empresa foi convidada para revitalizar. Falando Fundação Brasileira de Teatro, talvez as pessoas não saibam o que é, mas se eu falar do Teatro Dulcino, Fundação Dulcino de Moraes, aí acho que quase todo mundo aqui conhece. No CONIC, setor de diversões. E o Dulcino passou por uma intervenção judicial, pessoas que tentaram se locupletar do patrimônio da Fundação para vender o prédio para especulação imobiliária. O Ministério Público interviu, e, quando os interventores judiciais estavam lá, tinham aberto de novo a faculdade, tem uma faculdade de artes, artes plásticas e cênicas, e tem um complexo cultural. O complexo cultural estava completamente abandonado, do jeito que vocês estão vendo aí na foto. E a gente começou a fazer um trabalho no sentido de ressignificar aquele espaço. Eu, como produtor de evento, nesses 18 anos, já incomodei muita gente nessa cidade. Eu tenho plena convicção disso. E a gente sabe o impacto. Se o pessoal reclama de uma música ao vivo em um barzinho, imagina quando a gente bota um som profissional ali, no meio de um lugar, e bota um DJ para tocar música eletrônica. Isso já incomodou muita gente, desde a minha casa até vários lugares que a gente foi passando, e foi sendo expulso. Eu brinco com isso, mas, de certa forma, tem muita gente que vê a nossa profissão como a escória da sociedade. Quando me perguntam o que você faz, Cacá, eu falo que eu trabalho com diversão, com entretenimento, levando arte e cultura para as pessoas. E talvez um policial, como eu já ouvi, ele é um facilitador do tráfico de drogas, ele estraga a vida das famílias. E, assim, a linha é muito tênue quando você vai explicar para as pessoas o que você está fazendo. Mas cheguei nesse espaço, na Fundação Brasileira de Teatro, completamente abandonado, e com alguns amigos, um pouco de dinheiro, mas com muita criatividade, e quero saber mais sobre a biomimética, vou botar nos meus projetos. A gente começou a transformar o subsolo do Conique num local pré-eventos, um local onde qualquer pessoa que não tivesse muito dinheiro, não fosse profissional do ramo, conseguisse, de certa forma, levar um projeto legal para lá. Por exemplo, uma banda, que não é produtora de eventos, mas quer lançar o CD dela, uma música, ela conseguisse fazer o show dela naquele local. E aí a gente foi transformando esse local, e hoje a gente já fez, sei lá, talvez mais de 300 festas de 2016 para cá. Enfim, criou toda uma cena, junto com o trabalho que o Caio faz no setor comercial também, de ocupação do centro da cidade. E como que isso começou? Em 2015, estava lá perdido, depois de trabalhar com eleição, com política, meio sem saber o que fazer, e uns amigos me chamaram para fazer uma festa embaixo da ponte. A gente, pô, vamos fazer uma festa embaixo da ponte. Eu não tinha entendido muito, mas tinha umas caixas de som e tal. Era DJ, eu, é, vamos embaixo da ponte, acho que a gente não vai incomodar ninguém. E chegamos embaixo da ponte de atacar, montamos o som, botamos umas luzinhas lá, botamos um gerador. E chegaram os amigos e falaram, cara, que legal, vocês estão fazendo uma festa embaixo da ponte, eu nunca tinha vindo aqui. E aquilo deu um embrião, um start do que veria ser essa revitalização do Dulcina mais tarde, porque a gente entendeu que as pessoas não conhecem a cidade. Talvez poucas pessoas aqui já tenham frequentado os becos do setor comercial, alguns lugares do setor de diversões, do Conique, e principalmente alguns lugares que a gente tem medo de passar. Chegamos na passarela subterrânea, ali da 201 Norte, e falamos, pô, por que não a gente fazer um evento aqui também? E aí chegamos, estava um monte de gente fumando crack lá, a gente meio com medo, cheio de equipamento, máquina, laptop. E aí comecei a tomar frente do projeto falando, olha, gente, a gente vai fazer uma filmagem aqui para o Festival de Brasília, a polícia está chegando, é bom vocês saírem, porque senão vai dar problema. E o pessoal, não, não, desculpe e tal, e foram saindo e a gente foi ocupando as ruas sem licença, sem nada. Quando eu cheguei no túnel do Lago Norte, quem não conhece, ali no Lago Norte, embaixo do Gatemi, passando para o comércio do Pão de Açúcar, tem um túnel maravilhoso. E aí o que a gente fez? A gente comprou 50 quilos de purpurina e passamos no túnel e fizemos uma balada no túnel, que ultimamente está superfamosa, superfrequentada. E estava lá na balada, chega o batalhão de choque da polícia. Quem é o responsável por essa festa? Eu falei, olha, isso não é uma festa, isso é uma intervenção urbana, nós estamos fazendo aqui uma filmagem para o Festival de Brasília, prazer, eu sou o Cacá, sou cineasta, está chique falar que é cineasta, e sou cineasta, estou fazendo aqui uma filmagem e, na verdade, é uma intervenção urbana que se completa com pessoas. O cara ficou olhando para mim e falou, e que horas que acaba essa filmagem? Cadê o Alvará? Não, foi na administração, o pessoal falou que não precisava de Alvará porque era uma filmagem. E aí eu estou fazendo, até que horas que vai essa filmagem? Até as sete da manhã. Ele, sete da manhã? Eu falei, é, porque tem uma cena que você passa a amanhecer, então a gente precisa que os atores fiquem aqui para a gente conseguir rodar e tal. Ele, ó, ninguém reclamou não, mas se reclamar eu volto aqui. Eu falei, não, pode falar comigo e tal. Inclusive, se vocês terem saído no filme aqui, puder filmar, não, não precisa me filmar não e tal. Foram embora, né? E a gente foi fazendo, você tem a imagem do túnel, cara, passa lá, é muito legal, dá para tirar umas fotos legais, botar no Face, no Instagram e tal. Como dizem os publicitários hoje, super instagramável. E aí a gente foi ousando com isso e chegamos no Panteão da Pátria. Cheguei no Panteão da Pátria, tem um centro cultural lá que se chama Três Poderes. Eu falei, tudo bem, sou cineasta, quero fazer uma intervenção audiovisual aqui. E eu falei, gente, que lindo, como assim intervenção audiovisual? Não, eu vou projetar nessas paredes aqui do Panteão. E aí tem a trilha sonora que acompanha as projeções e a instalação é viva e ela se completa com gente. E aí é isso. E aí a galera, pô, que legal, que lindo, não, toma autorização, começou, né? E a coisa começou, assim, numa festa embaixo da ponte tinha andado 50 pessoas, a gente já tinha 1.500 no Panteão. E aí, quando a gente foi para o clube de aeromodelismo no final das Açú, ali na 16, a festa deu 10 mil pessoas no meio da rua e começou a complicar o meu rolê. Já não dava mais para ficar mentindo. Porque você juntar lixo de 500 pessoas é uma coisa, se eu juntar lixo de 10 mil pessoas é outra coisa, né? E aí foi que eu tive essa sacada de, pô, todo lugar que eu vou, eu sou mal vindo, né? As pessoas não gostam muito do tipo de atividade, do impacto que a gente gera nos lugares. E aí me liguei, pô, tem um setor que chama setor de diversões, cara. Brasília é uma cidade completamente maluca, conservadora, tem uma lei de silêncio, você não pode fazer barulho em lugar nenhum. Então, pô, vamos para o setor de diversões. Cheguei no setor de diversões, vou ser super bem acolhido. Negativo, né? Eu tive uma carta, os síndicos lendo. A partir de hoje é proibido fazer festa no setor de diversões. Eu falo, pô, que legal, olha o que o cara está falando, que é proibido fazer festa num setor que deveria ser a finalidade de divertir as pessoas. E a gente comprou essa briga, continuou fazendo as coisas, porque hoje entendo que, talvez, seja muito importante já para a nossa geração, vou botar o Caio na minha geração aqui, apesar de ser um pouco mais velho, mas, para as futuras gerações da cidade, para os próximos 10, 20, 30 anos, é muito importante que o setor comercial dê certo, é importante que o Conique dê certo, porque lá talvez sejam os últimos refúgios da cultura orgânica da cidade. O que é cultura orgânica? É a cultura real, aquela cultura que não é do mainstream, é a cultura underground, alternativa, que não é comprada. No Conique, no setor comercial, eu consigo pegar um jovem que gosta de grafite de Planaltino, outro de Santa Maria, outro da estrutural, outro do Paranoá e outro do Sudoeste, e juntar ali por afinidade cultural. Talvez se eu fizesse isso aqui no CCBB já seria mais difícil, porque é mais difícil de chegar aqui de ônibus, mas lá a gente está do lado da rodoviária. Então, acho que, independente da linguagem, seja o grafite, seja a música eletrônica, seja o teatro, seja o balé, seja a dança, seja, enfim, qualquer coisa que a gente gosta de fazer, eu acho que o centro da cidade, nesse momento, onde querem fazer um setor comercial dentro do setor de diversões, é muito importante que esses locais sirvam realmente à cultura orgânica, onde as pessoas possam se encontrar por afinidade cultural. Por último, queria convidar vocês aqui, vou dar convite para todo mundo, sexta-feira, a gente tem uma festa num bar novo que a gente abriu lá, que se chama Birosca, que acho que é a cara do Coni, que é bem street art, a gente tem uma festa de Afrobeat lá, e todo mundo quiser ir, é só dar um toque, a Elô vai fazer a lista, e vocês estão convidados. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado.